O acordo celebrado, portanto, representa uma solução que responde à necessidade do Estado moçambicano mitigar riscos, quer para o país, quer também em termos de custos adicionais com o processo do litígio judicial, para além de reforçar o caminho para a restauração da credibilidade do Moçambique no sistema financeiro internacional. No quadro deste processo, a responsabilidade potencial do Estado moçambicano é da ordem de 1,4 mil milhões de dólares americanos, o que corresponde a 8% do PIB moçambicano, para além das custas estimadas em 50 milhões de libras esterlinas, que o Estado moçambicano será obrigado a pagar na eventualidade de perder a causa. O acordo extrajudicial alcançado e concluído este fim de semana, reduz a exposição do Estado moçambicano de 1,4 mil milhões de dólares americanos para 220 milhões de dólares americanos, o que representa um corte de 84% do total da reivindicação dos bancos envolvidos, o que vai contribuir para a redução do serviço da dívida, sobretudo a dívida contingente do Estado, conferindo uma maior previsibilidade à gestão das finanças públicas no médio e no longo prazo. Portanto, o acordo extrajudicial oferece vantagens claras para o Estado moçambicano, em comparação com uma decisão incerta judicial e com possíveis consequências insustentáveis para o país no curto, médio e longo prazo. Adicionalmente, elimina a necessidade de recursos avutados com despesas judiciais, considerando os desafios económicos e fiscais.